Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amaz da Leitura e hoje eu vim falar para vocês sobre a minha tibiar para o mês de abril. Então, como sempre, eu vou começar fazendo o sorteio antes de falar dos livros que eu pretendo ler durante o mês. Então, já estou com a minha tibiar de ar e vamos lá. O livro que eu vou ler esse mês vai ser... Esse aqui. Então, o livro que eu vou ler esse mês vai ser Os Elefantes Não Esquecem, é um livro da Agatha Christie. Ele faz parte de um daqueles box da Nova Fronteira que eu tenho. E eu tenho muita curiosidade de ler mais coisas da Agatha Christie, porque é um ano retrasado, se não me engano. Eu li um livro dela, que é O E Não Sobrou Nenhum, que antes era conhecido como O Caso dos Dez Negrinhos. E eu simplesmente me apaixonei pelo estilo de escrita da Agatha. Então, eu tenho muita curiosidade em conferir outros trabalhos dela e eu espero gostar. Então, agora vamos aos quatro livros que eu pretendo ler durante esse mês. O primeiro livro da minha tibiar é Cidade do Fogo Celestial, da Cassandra Clare. Gente, eu finalmente desempaquei os livros da Cassandra Clare da minha estante. Eu estou muito feliz por isso. E agora eu pretendo finalizar a série The Mortal Instruments, para que eu possa continuar a ler os outros livros extras, que são o Codex, As Colônicas de Ben, Os Contos da Academia, começar a outra série dela, esqueci o nome agora. E eu estou muito ansiosa para finalizar essa série. É uma série que eu gosto muito, muito, muito. Eu estou muito curiosa para ver como a Cassandra vai finalizar, como ela vai fechar tudo. E eu espero muito gostar. O segundo livro da minha tibiar é A Biblioteca Invisível, da Genevieve Kogman. Kogman, não sei como se pronuncia o nome dela. Esse daqui é o primeiro volume de uma trilogia. Eu estava muito curiosa para fazer leitura desde que esse livro foi lançado. Finalmente esse mês eu consegui comprar. E eu estou hiper curiosa para conferir a história, para saber como as coisas vão acontecer. Eu acho a ideia da história muito interessante. Sem contar que essa edição é maravilhosa. Então eu espero muito gostar. Se não me engano, o segundo volume já está para ser lançado. Então isso está aumentando ainda mais a minha vontade de fazer leitura. O terceiro livro da minha tibiar é Sherlock Holmes. Esse daqui é o primeiro volume da obra completa do Sherlock Holmes. Eu comprei também esse mês, o Bok. Eu amo Sherlock Holmes. Eu gosto dos filmes, eu gosto das histórias. Ele é um personagem que eu gosto muito, muito, muito. E eu sempre tive curiosidade em conferir mais coisas dele. No ano passado eu fiz a leitura do primeiro caso dele, que é um estudo em vermelho. E eu gostei mais ainda. Eu achei que ele é um personagem muito perspicaz, muito inteligente. Ele faz suposições que você nem imagina serem possíveis. E quando ele começa a explicar as coisas que ele faz, você fala, meu Deus, como eu não pensei nisso, sabe? Ele é um personagem incrível. Então, esse mês eu pretendo fazer leitura desse primeiro volume. Esse primeiro volume, ele contém três histórias. Que são um estudo em vermelho, que foi o que eu li, mas eu vou fazer a releitura nessa edição aqui. O Signo dos Quatro. E As Aventuras de Sherlock Holmes. Eu acredito que eu vá gostar muito, porque eu realmente adoro Sherlock Holmes. Eu pretendo ler um volume por mês. E o último livro da minha TBR está no Kindle. A Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo do Benjamin Alire Sainz. Não sei como se pronuncia o nome do autor. Eu não tinha tanta curiosidade em fazer a leitura desse livro, mas o meu amigo Eduardo fez a leitura no mês passado. Ele simplesmente se apaixonou e ele me recomendou muito, muito, muito. Ele pediu que eu lesse e isso foi instigando a minha curiosidade. E agora eu decidi que eu vou ler esse livro durante o mês de abril. Pra falar a verdade, eu já comecei a lê-lo. Eu li 14%. Eu estou achando a leitura maravilhosa. A narrativa do autor é simplesmente sensacional, super poética. E eu espero que eu goste desse livro. Então, gente, essa foi a minha TBR para o mês de abril. Se vocês já leram alguns desses livros, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, mas por favor, sem spoilers. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal. Não deixem de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.